Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você que canto Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto É por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto 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 Oite de luva cheia Na beira do mar Um coração na areia Eu vou desenhar Só pra te mostrar Eu estou te amando Eu vou roubar um beijo Falar de amor A emoção e o desejo Tem outro sabor E o calor da paixão Está me queimando Eu estou 100% apaixonado Eu estou 100% apaixonado Olhos cor do céu Rábios de mel rosado Com gosto de pecado Música Eu acende teu fogo Menina Beijar a tua boca pequena Me enspeçando teu Fogo Menina Que te ama Lúcamente a noite inteira provinca Eu acende teu fogo Menina Escuro sob a luz das segredas разв нормально eu acende teu fogo menina Fazer da cama a nossa fogueira Não tenha tanto medo, eu não vou te perder Menina, eu te prometo um novo amanhecer E ver nascer o sol em cada sorriso Me dá um abraço forte e sente no meu peito Coração que nunca bateu desse jeito Abre as portas do meu paraíso Vou apagar de vez as marcas do passado E viver o sonho como foi sonhado Tá sempre do seu lado Acender teu fogo, menina Beijar a tua boca pequena Deixo acender teu fogo, menina E te amar loucamente a noite inteira Deixo acender teu fogo, menina Misturo sobre a luz das estrelas Deixo acender teu fogo, menina Fazer da cama a nossa fogueira Ver arder a fogueira Dos teus cabelos, menina Que se derramam sobre o meu peito Quando a gente se ama Quando a gente se ama Ver acender teu fogo, menina Quero bailar contigo a noite inteira Em mar no teu fogo, menina Quero bailar contigo a noite inteira Quero bailar contigo a noite inteira Eu não sei de onde vem Esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar Nesse olhar que o meu ilumina Nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a brilhar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério de amor Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim Se é você Esse alguém Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Se é você Meu doce mistério O que eu quero O que eu quero É viver Você Quero sorrir O teu sorriso Quero pensar Os pensamentos Seus Você É tudo o que eu preciso Descobrir 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 Se é você Que eu tanto quero Eu preciso Descobrir Descobrir Se é você Meu doce mistério Descobrir Se é você Que euaprès Se você Descobrir tempo Descobrir Eu siniste O que eu mal Deixіти Não importa quem te fez, quem foi a primeira vez Seu dono Quem achou os seus caminhos, quem ganhou os seus carinhos E depois tirou seu sono O importante é que eu sou, quem você tanto sonhou E pra mim você é linda Se ele não te deu valor, se ele apenas te usou Seja bem-vinda Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero ter você como um troféu Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tesão É amor de coração Fica comigo, fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é minha, eu sou seu Fica comigo, fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é minha, eu sou seu Não quero uma santa do meu lado Que faça todas as coisas que eu quiser Te quero desse jeito que eu gosto Simplesmente uma mulher Não quero ter você como um troféu Apenas por capricho da paixão O que eu sinto é muito mais do que tesão É amor de coração É amor de coração Fica comigo, fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é minha, eu sou seu Fica comigo, fica comigo Colo seu corpo no meu Deita comigo, sonha comigo Você é minha, eu sou seu Eu já não suporto mais Briga com ela Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sou fraco, sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Por ela Eu não pude saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Que morro por ela E sou frágil Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Havia Havia um arraso Havia heras Uma loucura E uma loucura E uma loucura No arraso Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Por ela Por ela Suas palavras já não me convencem mais Por mais que eu tente não dá pra voltar atrás Não dá pra acreditar Você mentiu demais Suas desculpas eu sei que não vão colar É só notar a tristeza no meu olhar Pra ver que com você Perdi a minha paz De repente você veio me dizer E sem o meu amor pra viver Não dá Me acostumei com essa tal solidão Fiz um remendo no meu coração Não adianta querer me iludir Mais uma vez eu não vou cair Nessa história de deixar pra depois Quase nada restou De nós dois Eu já sofri demais 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 Suas desculpas eu sei que não vão colar É só notar a tristeza no meu olhar É só notar a tristeza no meu olhar Mais uma vez eu sei que não vão colar É só notar a tristeza no meu olhar Nessa história de deixar pra depois Quase nada restou De nós dois Eu já sofri demais Eu já sofri demais Eu já sofri demais Me acostumei com essa tal solidão Fiz um remendo no meu coração Não adianta querer me iludir Mais uma vez eu não vou cair Nessa história de deixar pra depois Quase nada restou De nós dois Eu já sofri demais 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 A paixão me mata, sei que te perdi O silêncio faz doer minha saudade Sei que agora é tarde, mas não desisti Dentro do meu peito tá fazendo frio Tanta solidão já fez nascer um rio Dentro dos meus olhos que não param de chorar O meu corpo queima, pede seu carinho Quando vem a noite sempre estou sozinho Preso na esperança de você pra me voltar Quantas vezes te esperei e não me Mesmo longe você sempre esteve aqui Na ilusão, na paixão, no mais pouco desejo O olhar num lugar, na lembrança de um beijo O amor onde a dor só deixou solidão E tristeza no meu coração Dentro do meu peito tá fazendo frio Tanta solidão já fez nascer um rio Dentro dos meus olhos que não param de chorar O meu corpo queima, pede seu carinho Quando vem a noite sempre estou sozinho O meu corpo queima, pede seu carinho O meu corpo queima, pede seu carinho O meu corpo queima, pede seu carinho Na ilusão, na paixão, pede seu carinho Na ilusão, na paixão, pro mais pouco desejo O olhar num lugar, num lugar, na lembrança de um beijo O amor onde a dor só deixou solidão E tristeza no meu coração Na ilusão, na paixão, no mais louco desejo No olhar, no lugar, na lembrança de um beijo No amor, onde a dor só deixou solidão E tristeza no meu coração Fácil demais, quando você quer Um beijo meu, abraço meu e tudo o que quiser Fácil demais, não posso evitar Se chama eu vou, se liga eu tô pronto pra te amar Sinceramente eu não sei Esse amor é tudo, tão difícil de explicar Absolutamente apaixonado Inconscientemente em suas mãos Desesperadamente tão calado Abuso e usa desse coração Absolutamente apaixonado Inconscientemente em suas mãos Desesperadamente tão calado Abuso e usa desse coração Fácil demais, quando você quer Um beijo meu, abraço meu e tudo o que quiser Fácil demais, não posso evitar Se chama eu vou, se liga eu tô pronto pra te amar Sinceramente eu não sei Esse amor é tudo, tão difícil de explicar Absolutamente apaixonado Absolutamente apaixonado Inconscientemente em suas mãos Desesperadamente tão calado Abuso e usa desse coração Absolutamente apaixonado Inconscientemente em suas mãos Desesperadamente tão calado Abuso e usa desse coração Absolutamente apaixonado Inconscientemente em suas mãos Desesperadamente tão calado Abuso e usa desse coração Madrugada pega a estrada Lua prateada lhe faz recordar O rosto do seu amor, a saudade, a dor vai lhe dominar Ouve o choro da turbina, os faróis da negrina desenha seu bem De saudade ele chora e pela estrada fora segue sem ninguém De saudade ele chora e pela estrada fora segue sem ninguém E o sereno que cai no parafriza feito lágrima desliza Nas carras do limpador E nessa hora a saudade chega e demora e sem perceber ele chora O amor que longe ficou E nessa hora a saudade chega e demora e sem perceber ele chora O amor que longe ficou Ai, 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 firme no acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 firme no acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor E o sereno que cai no parafriza feito lágrima desliza nas carras do limpador E nessa hora a saudade chega e sem perceber ele chora O amor que lontificou E nessa hora a saudade chega e demora E sem perceber ele chora O amor que lontificou Ai, 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 vive no acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 vive no acelerador Ai, 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 saudade do seu amor Ai, 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 chora junto com o motor Ai, 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 distante do seu amor Ai, 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 vive no acelerador Já chorou, já fez drama Me tirou da cama Me acordou na madrugada Já falou que me adora Liga toda hora Pensa que eu não sei de nada O seu ponto de amor Feito um laço, me pegou Que papo é esse? Que amor é esse? Que me faz acreditar nessa ilusão Pra depois virar as costas do meu coração Você vai ter que me amar Pois não se brinca com quem ama Me tirou da cama Me bota pra dormir Você vai ter que me amar Me dar carinho e paixão Mexeu com sedução Vai ter que me assumir Já chorou, já fez drama Me tirou da cama Me acordou na madrugada Já falou que me adora Liga toda hora Pensa que eu não sei de nada O seu ponto de amor Feito um laço, me pegou Que papo é esse? Que amor é esse? Que me faz acreditar nessa ilusão Pra depois virar as costas do meu coração Você vai ter que me amar Pois não se brinca com quem ama Me tirou da cama Me bota pra dormir Você vai ter que me amar Me dar carinho e paixão Mexeu com sedução Vai ter que me assumir Você vai ter que me amar Você vai ter que me amar Pois não se brinca com quem ama Me tirou da cama Me bota pra dormir Me bota pra dormir Você vai ter que me amar Me dar carinho e paixão Mexeu com sedução Vai ter que me assumir Mexeu com sedução Vai ter que me assumir Mexeu com sedução Vai ter que me assumir Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu 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 arrepio Toa que tô, tô pra lá de apaixonada Toa que tô, tô queimando de paixão Meu xodó O teu cheiro me alucina Você é a gasolina do meu coração Meu amor Dá um beijinho, um abraço Meu amor Vem aqui junto do peito Meu amor Que eu tô pra lá de mim Eu sou fogo no seu arrepio Eu te quero de qualquer jeito Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu arrepio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu arrepio Vem pra cá Se não o teu tempo chora Vem pra cá Se entregar no meu carinho Vem pra cá Dá um tempo pra saudade Quem planta felicidade Nunca vai colher espinho Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu arrepio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu arrepio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu arrepio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu sou fogo queimando no seu arrepio Você vai ver como é gostoso um arrepio Eu não peço muito pra ficar contigo Mas é muito pouco o que você me dá Quero muito mais que o seu ombro amigo Eu não quero um oceano, eu me contento com o mar Porque um rio é muito pouco, é uma migalha, é quase nada Porque me mata de sede quando existe tanta água Amar é muito mais do que você tem amado Amar é ser apaixonado e amar não é pecado Amar é como eu te amo Amar é muito mais do que pode imaginar Amar é tudo se não há um limite pra sonhar Amar é como eu te amo Eu não peço muito pra ficar contigo Mas é muito pouco o que você me dá Quero muito mais que o seu ombro amigo Eu não quero um oceano, eu me contento com o mar Porque um rio é muito pouco, é uma migalha, é quase nada Por que me matar de sede quando existe tanta água Amar é muito mais do que você tem amado Amar é ser apaixonado e amar não é pecado Amar é como eu te amo Amar é muito mais do que pode imaginar Amar é tudo se não há um limite pra sonhar Amar é como eu te amo Te amo Eu te amo Não ligo se você brigar comigo Faço de contar que não Ligo Não digo que não gosto Ou se gosto Pencho que não tô nem aí Não vem te magoando, meu coração Eu sei que é essa sua intenção Não tá querendo arrumar conclusão Tem dia que de noite é assim e não tem como escapar Ah, parece que remédio não dá jeito É melhor ignorar Escuta, vou te dar um bom conselho Que dá uma olhadinha no espelho Cuidado pra você não se assustar Cara, fé, não me assusta Nem vou te valentar Tire o cavalo da chuva E siga em outra direção Pois pra brigar tem que ser dois E eu tô fora, eu não brigo não Pois pra brigar tem que ser dois E eu tô fora, eu não brigo não Pois pra brigar tem que ser dois E eu tô fora, eu não brigo não Nem dia que de noite é assim e não tem como escapar Ah, parece que remédio não dá jeito É melhor ignorar Escuta, vou te dar um bom conselho Que dá uma olhadinha no espelho Cuidado pra você não se assustar Cara, fé, não me assusta Nem vou se comentar Tire o cavalo da chuva E siga em outra direção Pois pra brigar tem que ser dois E eu tô fora, eu não brigo não Cara, fé, não me assusta Nem vou se comentar Tire o cavalo da chuva E siga em outra direção E siga em outra direção Pois pra brigar tem que ser dois E eu tô fora, eu não brigo não Pois pra brigar tem que ser dois E eu tô fora, eu não brigo não Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Desce e volta essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Oh, coração Ei, por Robson Santos Preciso de alguém Pra somar e não subtrair Pra multiplicar e poder dividir Esse amor que guardo no meu coração Preciso encontrar A minha metade na medida exata Pra não dar espaço à solidão que mata Quero aquele beijo Que me tira o ar Soleia queimada Que quando o vento bate Leva-se embora Na solidão da mata Sou ave que chora Querendo encontrar o amor da sua vida Sou água de rio Que corre entre as pedras procurando o mar O sol na escuridão buscando seu olhar Verão que sem você posso morrer de frio Onde está esse amor que procuro e não vejo Onde está esse amor que me deve um beijo Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Fre życie Sou fina Sou lenho queimada Que quando o vento bate Leva-se anos embora Na solidão da mata Sou ave que chora Quero aquele nuenco ÉGO Que aventura Que procuro e não vejo Onde está esse amor Que me deve um beijo Onde está, onde está, onde está Onde está esse amor Que procuro e não vejo Onde está esse amor Que me deve um beijo Onde está, onde está, onde está Quanto tempo ainda falta Pra me perdoar Solidão é muito triste Vem me abraçar Já tentei fazer de tudo Pra te esquecer Sinto sua presença Sinto falta de você Quantas vezes eu sozinho Quis me enganar Já tentei sair pra barra Já vi que não dá Toda vez que estou quieto Estou pensando em você Eu já fiz de tudo Mas não pude te esquecer De que adianta fabricar Uma falsa risada Mentir pro meu melhor amigo Que eu não sinto nada Sozinho no meu quarto Eu vejo que não superei Não adianta eu te mentir Confesso que eu já chorei Vem me tirar Dessa amargura Vem me beijar Com sua doçura Eu já marquei Todo o pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado Vem me tirar Vem me tirar Dessa amargura Vem me beijar Com sua doçura Eu já paguei Todo o pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado Se que adianta fabricar Uma falsa risada Mentir pro meu melhor amigo Que eu não sinto nada Sozinho no meu quarto Eu vejo que não superei Não adianta eu te mentir Confesso que eu já chorei Vem me tirar Dessa amargura Vem me beijar Com sua doçura Eu já paguei Eu já paguei Todo o pecado Todo o pecado Ao te procurar E não te ver ao meu lado E não te ver ao meu lado Eu já paguei Eu já paguei Eu já paguei E não te ver ao meu lado Eu já paguei Eu já paguei Se ela não te ver ao meu lado Se ela não aparecer Eu já paguei Eu já paguei Eu já paguei Eu já paguei Você que é hated E não te ver ao meu lado Vou põe Vou pôr anúncio no rádio Nos jornais e na tv Suplicando pra ela, pedindo pra ela, não me esquecer Se alguém a encontrar, diga a ela por favor Que eu tô desesperado, louco apaixonado, morrendo de amor Ela saiu sem dizer nada, sem deixar explicação Arrebentou comigo, me pôs de castigo nesta solidão Essa mulher é minha vida, essa mulher pra mim é tudo Ela é dona de mim, é loucura sem fim, ela é meu mundo Essa mulher é minha vida, essa mulher pra mim é tudo Se ela não aparecer, eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Se ela não aparecer, eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Se ela não aparecer, eu sei que vou morrer Ela é meu mundo Se eu te prometo um amor sem fim Você parece só um par de mim Se eu chego perto pra te agradar Você me diz que eu não sei te amar Sou viajante sem direção Um prisioneiro desta paixão Essa ilusão é a minha luz Sou um romeiro que carrego a cruz Grita, xinga, briga, me maltrata Um dia esse amor me mata De tanto me fazer pena Grita, xinga, briga, me castiga Mas pelo amor de Deus não diga Que um dia vai me abandonar Grita, xinga, briga, me maltrata Um dia esse amor me mata De tanto me fazer pena Grita, xinga, briga, me castiga Mas pelo amor de Deus não diga Que um dia vai me abandonar Se procuro esquecer a dor Se procuro esquecer a dor Você me diz que tenho que fingir Pois eu não sei te fazer feliz E se eu pedir consideração Por tanto amor, tanta devoção Você se diz que tenho que fingir Você se exame e me diz que não E escuto e fujo pra solidão Grita, xinga, briga, me maltrata Grita, xinga, briga, me maltrata Um dia esse amor me mata De tanto me fazer pena Grita, xinga, briga, me castiga Mas pelo amor de Deus não diga Que um dia vai me abandonar Grita, xinga, briga, me maltrata Um dia esse amor me mata De tanto me fazer pena Grita, xinga, briga, me castiga Mas pelo amor de Deus não diga Que um dia vai me abandonar